Oi, tudo bem, gente? No vídeo de hoje a gente vai ver dicas de como economizar nas contas de consumo, que são as formas que eu venho fazendo aqui, aplicando na prática, e que deram certo, então eu vou dividir com vocês. A cada ano que passa, as contas de consumo só aumentam enquanto os salários permanecem praticamente os mesmos, né? Então a gente tem que dar uma economizadinha aqui, uma economizadinha ali, tentar dar uma enxugada nas contas do mês, pra ver se a gente consegue fazer um orçamento, né, caber dentro do nosso salário. Consegui fazer uma boa economia nas minhas contas, apenas mudando alguns detalhes, então eu vou dividir com vocês agora. A primeira dica é no gás encanado. Se você tem gás encanado no seu apartamento ou na sua casa, então já se liga nessa dica. Consegui reduzir bastante a conta aqui do mês, apenas diminuindo a temperatura do gás. No ano passado, nesse mesmo período de inverno, a gente colocou entre 38 a 39 graus a temperatura, e só por esse detalhe a nossa conta subiu bastante. A conta veio com uma diferença enorme aqui. Pra vocês terem uma ideia, a gente pagou em junho, ó, 139 reais e 11 centavos, por conta de ter aumentado a temperatura de 36 pra 38 e 39. E aí, por conta disso, veio 190 reais e 13 centavos, só por conta desse aumento na temperatura. Ou seja, uma diferença aí de 51 reais e 2 centavos. E aí a gente fez a mudança na temperatura, colocamos 36, 37 no máximo, e aí reduzimos pra 129 reais e 68 centavos, aqui como eu tô vendo na tela. E aí, este ano a gente conseguiu reduzir, mantendo a temperatura em 37. Apenas nos dias que a gente tá com muito frio, né, aqueles dias mais frios, que a gente acaba subindo um pouquinho. Mas, geralmente, o que acontece? As pessoas aumentam pra 38, 39, às vezes até mais, e esquecem de voltar a temperatura. Então, às vezes, o clima já tá melhorando, mas o gás tá lá ainda, no máximo, né. E aí a gente vai gastando gás e acaba controlando ali na água fria, na água quente ali mesmo, por preguiça de ir até o aquecedor, né, pra voltar à temperatura anterior. Então, sempre que você puder manter a temperatura ali nos 36, 37 no máximo, é bem melhor pra você ter uma conta ali mais enxuta. A segunda sugestão que eu tenho pra dar pra vocês é na parte da geladeira. também de reduzir a potência dela, ou seja, a temperatura da sua geladeira. Se você tem essas mais modernas, que dá pra você mexer nisso, basta você reduzir um pouco a temperatura, afinal, no inverno, a gente não precisa de tanta potência assim. E, principalmente, se a sua geladeira não está tão cheia de alimentos, então, aí, muito menos, né. Outra coisa importante na geladeira é analisar se a borracha dela tá vedando bem, porque, às vezes, uma coisinha, né, que tá ali escapando o ar da geladeira já faz a sua conta aumentar também. Outra coisa que a gente tem feito aqui e que ajudou bastante na conta de luz é realmente apagar as luzes. É bem clichê, todo mundo fala, ah, apaga as luzes, mas isso realmente reflete muito. A gente percebeu drasticamente depois que a gente teve o nosso bebê, porque a gente foi obrigados a realmente apagar as luzes a partir das 6, 7 da noite, pra que a melatonina do bebê, né, funcione. Então, precisa de ter todas as luzes apagadas, não pode ter televisão ligada, telas, né, nada de luzes brancas acesas. Então, o que a gente faz? Quando a gente tá no horário do jantar, a gente já vai reduzindo as luzes, a gente deixa só uma luz acesa, mais amarelada, e aí a gente não deixa a casa toda iluminada. Então, a gente vai reduzindo, na hora do banho a gente deixa bem baixinho também a luz, e pra gente também foi muito bom, porque nosso sono melhorou também. A gente sente sono mais cedo, e realmente a gente viu que é por conta das luzes. Então, não ficar nas telas, além de trazer benefícios pro nosso sono, também traz benefícios pra conta de luz. Outra coisa que faz a gente economizar bastante nas contas de consumo, é utilizar o cartão de crédito pra pagar essas contas. Mas como, Bruna? Antes a gente fazia com aplicativos de fintechs, e a maioria dos aplicativos não cobravam taxas. Então, a gente conseguia fazer muitos pontos, muitas milhas, mas geralmente eu preferia ganhar pontos, que vale mais a pena, do que o cashback. E aí, o que aconteceu? Depois que os aplicativos acabaram ficando famosos, eles começaram a cobrar taxas, foram reduzindo os limites, e hoje em dia a maioria cobra taxa, em torno de 3,89% pra cima. Então, não vale mais a pena ficar pagando essas taxas pra gente gerar pontos. Mas tem formas de ganhar pontos ainda, passando essas contas pelo cartão de crédito, sem ser pelos aplicativos de fintechs. Então, como que você faz isso? Através dos próprios aplicativos das contas de consumo. Então, por exemplo, você tem uma conta da Vivo pra pagar. Você vai entrar no aplicativo da Vivo, cadastrar seu cartão de crédito lá, e aí você consegue ganhar pontos através do seu programa de pontos do seu cartão de crédito ali. E em vários outros, como contas de luz, na Enel, e sempre olhe, então, dentro do aplicativo, você tem a opção de colocar o cartão de crédito pra pagar essa conta. E aí, esses pontos que você ganha com essas contas, você consegue bonificar ainda. Então, às vezes, você consegue até quase duplicar esses pontos e aí transforma em milhas. Então, por isso que é muito importante saber sobre o mundo dos pontos das milhas, porque em todas as compras, em todos os gastos que a gente vai fazendo durante o dia a dia, a gente consegue computar pontos e depois transformar em milhas. E aí, com essas milhas, você pode viajar de graça. Então, você paga apenas a taxa de embarque, né, que já é obrigatória, mas você tem a passagem de graça apenas utilizando seus gastos do dia a dia. Então, isso é gastar de forma inteligente, como eu sempre falo. E se você quiser saber mais, eu também tenho um curso online sobre isso, que é o Segredo dos Pontos, e também tem um e-book gratuito pra você baixar e já começar a aplicar os quatro primeiros passos. Então, eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado. No curso online, eu só abro poucas turmas durante o ano, então fica ligadinho. Se você se cadastrar pra receber o e-book, você vai receber também um aviso de quando eu vou abrir nova turma. Inclusive, dá uma olhadinha lá na página, tem vários depoimentos de muitos alunos que já fizeram o curso comigo e já estão viajando de graça por aí, fazendo várias viagens legais, tanto no Brasil quanto no exterior. Então, olha, vale muito a pena você aprender esse conteúdo. E por que pagar as contas com o cartão de crédito? Além de você ganhar esses pontos que eu falei pra você e transformar em milhas, você também ainda tem um fôlego maior pra pagar a sua conta. Por exemplo, vamos supor que você vai ter a sua conta de luz vencendo no dia 10, mas você não tem o dinheiro pra pagar a conta ali naquele dia. Se você passar pelo cartão e a sua fatura do cartão vence lá no dia 20, então você tem 10 dias ainda pra conseguir esse dinheiro ou então você pode deixar durante esses 10 dias seu dinheiro rendendo mais tempo no seu investimento e aí só no dia 20 que você saca pra pagar a fatura do cartão. Outro benefício que acontece também, ó, anota essa dica aí. Se você passa mais contas, mais gastos pelo seu cartão de crédito, o seu limite vai aumentando mais durante os anos e você também tem mais benefícios, consegue cartões melhores, você pode bater limites de gasto e aí você consegue um cartão melhor com direito à sala VIP, direito a seguros, viagens seguros de locação de carro, enfim, um monte de coisas que tem dentro de um cartão de crédito que você nem sabia. E até mesmo você pode zerar a anuidade só por estar fazendo mais gastos concentrados no cartão. Então, esses gastos que você passava pela sua conta corrente, né, por PIX, você passando pelo cartão de crédito, você vai ter muito mais benefícios. Outra dica muito importante que eu tenho aqui para sugerir para você é para você analisar a sua conta de celular e a conta de internet também, seja o Wi-Fi na sua casa, para você ver se você realmente está utilizando todos os gigas que você contratou. Porque às vezes a gente tem uma conta de celular que oferece lá 20 gigas, mas a gente só está usando ali uns 5, 6 gigas e pagando uma conta absurda. E o mesmo acontece com Wi-Fi, né, internet Wi-Fi em casa, às vezes a gente assina uma internet super potente, né, porque, ah, essa daqui é a mais rápida e tal, mas às vezes a gente não precisa de tudo isso. Só se você realmente trabalha com subir vídeos, coisas muito pesadas, aí sim, né, ou você, sei lá, joga online, faz, né, muita coisa assim, mas que demanda mais gigas na internet, aí tudo bem, aí faz sentido. Mas muitas vezes a pessoa nem precisa de tudo isso pra assistir um streaming, né, Netflix, essas coisas, não precisa de tantos gigas, assim, então dá uma olhadinha, reveja aí suas assinaturas, né, de internet, porque você pode aí reduzir bastante esse consumo. E aí, falando em streaming, a minha outra dica é você também analisar se você assiste todos os streamings que você assina. Vamos supor que você assine Spotify, esses, né, de música, ou então Netflix, Amazon Prime, Disney+, aí um monte de coisa que tem, né, a gente vai assinando na empolgação e aí às vezes a gente nem tá assistindo tudo que tem ali, né. Então dá uma analisada realmente, o que tem as séries, vê se realmente faz sentido. Aqui mesmo a gente cortou algumas coisas, porque quando o nosso bebê nasceu a gente simplesmente não conseguia assistir quase nada mais, então a gente só deixou um agora, né, uma assinatura só, que ainda já é difícil a gente conseguir assistir, né, não é tão fácil, né, porque a rotina é bem maluca, ainda mais, né, trabalhando, né, fazendo um monte de coisa, às vezes não sobra tanto tempo pra lazer. Então, né, pra que assinar tantos streamings? E a minha última sugestão é você utilizar um redutor de pressão no seu chuveiro, principalmente se você mora em apartamento, em andar, onde tem muita pressão, é, aqui mesmo, né, a pressão é muito grande, então você pode utilizar um redutor de pressão no seu chuveiro pra que você tenha um consumo de água menor, principalmente no inverno, então já associa também pra quem tem o gás, né, como eu falei lá na primeira dica, e aí a sua conta tanto de água quanto do gás vão ser reduzidas. E o redutor de água acaba fazendo com que o consumo do gás também diminua, então tanto a água, né, como eu falei, quanto o gás acabam aí entrando num conjunto pra que as contas fiquem aí mais econômicas. Essas foram as dicas de hoje, me siga no Instagram pra vocês acompanharem mais dicas um pouco da minha rotina e também aprender sobre pontos e milhas, vou deixar os dois Instagrams aqui embaixo e também as minhas viagens quando eu faço por lá, eu dou várias dicas sobre, né, onde você pode se hospedar mais barato, dicas de como encontrar passagens mais baratas com milhas também, enfim, muitas dicas por lá, então me siga nas redes sociais e também se inscreva aqui no canal se você chegou agora e não esqueça de curtir esse vídeo se você gostou dessas dicas. A gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Um super beijo e até mais!